Os trabalhadores nascidos em março já podem realizar o saque extraordinário do FGTS. A quantia pode atingir até mil reais. O repórter Vinícius Mercenas vai trazer todos os detalhes agora para você, que está interessado em fazer esse saque, não é, Vinícius? Já quebra um galhozinho, né? Boa noite, Vinícius. É verdade, Gilvão. Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal do Estado. O saque aí vai ajudar muita gente, sem dúvida, né? Dinheiro na conta. Esse saque do FGTS, Gilvão, é importante a gente falar para quem nasceu em março, já pode ser feito a partir de hoje, inclusive dessa quarta-feira, dia 4 de maio. Sem dúvidas, essa oportunidade que o governo federal está dando, né? Vai aí, de certa forma, beneficiar milhões de brasileiros e, claro, injetar muito dinheiro aí na economia. Só que para a gente aí trazer um pouco mais de controle e dicas aí para quem está nos assistindo aqui na TV Atalai, a gente conversou com o educador financeiro, é o Márcio Souza, que vai falar com a gente a partir de agora. Olha só. A liberação do FGTS vai ajudar, sem dúvida, milhões de brasileiros que estão inadimplentes. O saque deve, prioritariamente, ser utilizado no pagamento de dívidas, principalmente aquelas que têm juros ou multas elevadas. Os pagamentos de aluguéis, energia elétrica, água e outros serviços de primeira necessidade também devem ser priorizados, pois podem acarretar o despejo do imóvel ou corte de serviços necessários. Também é uma ótima oportunidade para juntar esse dinheiro com algum que você já tenha e negociar seus débitos, garantindo, assim, bons descontos se você souber negociar. E para aqueles que têm organização financeira, é inteligente fazer o saque deste dinheiro e utilizar para sua reserva financeira. Parado na conta do FGTS, esse dinheiro rende somente 3% ao ano. Mas com o cenário econômico atual, você pode fazer este mesmo dinheiro render muito mais, já que hoje temos uma taxa Selic de 12,75% ao ano. É 4 vezes mais rentabilidade. Isso com opções muito acessíveis e de baixo risco, como as contas de pagamento com rentabilidade automática e o Tesouro Selic, investimento já muito conhecido pelos brasileiros. Pois é, está aí as dicas do educador financeiro Márcio Souza e Gilvão. É bom as pessoas receberem esse FGTS, mas aplicarem aí da forma correta, né? É com você. Com certeza, Luiz. Obrigado, viu? Boa noite para você.